Quanto mais informação você tem, quanto mais você fala, menos você tem medo, né? Então, essa informação que é importante, né? Porque a gente está falando de cura. Não tenha medo, né? Difundir informação, converse com a sua amiga, converse com a sua vizinha, pergunte se os exames estão em dia, né? Procure ajudar essas pessoas, né? Dar essa assistência para os amigos, as amigas que estão nesse diagnóstico, né? E isso é importante. Quanto antes, melhor. E a gente está aqui para poder ajudar. E a gente está aqui para poder ajudar. E aí